A paróquia São João Batista, que fica na Avenida Portugal, em Ribeirão Preto, vai realizar um bazar beneficente nos dias 13 e 14 de julho. Tem uma variedade de produtos, que vão de roupas e calçados a partir de R$ 2,00 até eletrodomésticos, móveis, objetos de cozinha, decoração e brinquedos. Toda a renda vai ser revertida para o trabalho da Pastoral da Solidariedade, que atende famílias carentes. Temos aqui tudo aquilo que uma pessoa possa precisar para montar uma casa, para aquilo que falta em sua casa, aquilo que ela não pode comprar num preço aí do mercado, né? Nossos preços são preços muito baixos, quem compra ajuda, quem trabalha ajuda. O bazar é uma via de mão dupla. Nós que estamos aqui trabalhando, nos faz bem e bem também a quem vem adquirir. Então, reforçando, o bazar da paróquia São João Batista será no dia 13 de julho, das 8 da manhã às 5 da tarde e no dia 14 até às 2 da tarde. O endereço é a Avenida Portugal, número 2120, no bairro Santa Cruz. O endereço é a Avenida Portugal, número 2220, no bairro Santa Cruz. Vamos lá.